Olha, a pesquisa da CDL aponta que oito em cada dez pessoas devem comprar o presente do Dia das Mães. Um bilhão de reais deve circular na economia do Estado até o segundo domingo de maio. Mais de 200 milhões só aqui em Goiânia. Faltando menos de duas semanas para o Dia das Mães, os shoppings já estão lotados. Muita gente olhando, comprando ou escolhendo o presente. É o que vier bem-vindo. Mas vem? Vem, sempre vem, sempre tem uma surpresa. Já escolheu o seu presente? Já. Pode falar o que é? Não, mas é segredo. O Dia das Mães é a segunda data mais rentável para o comércio. Esse ano, a expectativa é movimentar mais de 225 milhões de reais somente na capital. Isso é o que mostra uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia. Cerca de 900 mil pessoas devem comprar presentes. E as vendas devem superar o desempenho de 2022. A partir de agora, desse momento pós-pandemia, apesar de os índices econômicos ainda apresentarem uma meta abaixo da esperada, a gente já tem também um aumento do PIB, um aumento da empregabilidade medida pelo CAGED. Então, esses fatores somados permitem com que a gente identifique, por exemplo, uma retomada do poder aquisitivo das famílias. A Camila trabalha numa perfumaria. Ela conta que a procura já está grande. A expectativa é muito grande porque o pessoal já está procurando, já está pesquisando. O movimento no shopping também, essa semana agora já deu um movimento maior nas lojas. Segundo a pesquisa, no ano passado, 77% dos entrevistados tinham a intenção de comprar presentes. Este ano, esse número subiu para 80%. Desses, 16% afirmaram que este ano vão comprar um presente mais caro que comprar o ano passado. E 69% falaram que têm a intenção de comprar em lojas físicas. O logista ou fornecedor consegue, munido dessas informações, atingir adequadamente o seu consumidor. Então, disponibilizando talvez novos canais de venda, às vezes tem aquele consumidor, aquele fornecedor que ainda trabalha muito no presencial, muito no físico. É importante ter também um canal online, um canal digital para expor seus produtos, para atender os seus clientes. A pesquisa mostrou também que qualquer pessoa que exerce o papel materno deve ganhar presente. Além de mães e madrastas, que são maioria, também foram lembradas as sogras, os avós, as esposas, irmãs e até pais e padrastos. Filhas e enteadas, tias e namoradas. Os presentes também foram citados. Roupas são preferidas por 33% dos participantes. Perfume e cosméticos por 25% das intenções de compra. Calçados, 20%. E joias e acessórios, 11%. Dona Domingas, a gente estava fazendo a conta aqui, a senhora tem 33 pessoas que pertencem aí à sua geração. Desses 33, quantos presentes do Dia das Mães a senhora ganha? Quanto muito, um, dois. Peraí, não, calma. A senhora ganha um presente só? E olha lá. É. Então, olha ali, a oportunidade está ali. A senhora pode mandar uma mensagem para os seus oito filhos, 17 netos e quantos bisnetos? Oito. Oito. Oito bisnetos e 17 netos. Manda um recado para eles, avisando que agora, o segundo domingo de maio, é o Dia das Mães. A senhora quer presente. Todos os filhos, netos e bisnetos, eu quero o presente do Dia das Mães. Eu acho que eu mereço. Eu acho que eu acho que eu acho que é um dia.